Música Assim é o time, agora mesmo a quem chegou Com sua santa doutrina a todos ele dá Assim é o time, agora mesmo a quem chegou Com sua santa doutrina a todos ele dá Lindos cantos, lindos cantos para tu não esquecer Canta e muda para todos alcançar Lindos cantos, lindos cantos para tu não esquecer Canta e muito mais para todos alcançar Tendo bem atento a luz a te virar Claras divinas, puras lembranças A luz tudo te dá Claras divinas, puras lembranças A luz tudo te dá Bem pequeno, bem pequeno nesta imensidão Juntos na santa luz e tudo no coração Bem pequeno, bem pequeno nesta imensidão Juntos na santa luz e tudo no coração Querida baixinha, divina união Querida baixinha, divina união Querida baixinha, com sua flor no coração Querida baixinha, divina união Querida baixinha, divina união